Olá, tudo bom? E você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B e bem-vindos ao curso de loja virtual. Na aula de hoje eu vou ensinar pra você como personalizar a página inicial da sua loja. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no canal pra estar apoiando o nosso curso. Então a primeira coisa que precisamos fazer é acessar o painel da nossa site WordPress. Então já estou aqui com o meu painel aberto. Agora em seguida nós vamos acessar as páginas. Pra isso vamos do lado esquerdo no menu lateral na opção de páginas. Então basta clicar. Será então aberto a aba de páginas e aqui vai listar todas as páginas que você tem criado no seu WordPress. Aqui no meu caso eu estou utilizando o tema Astra e eu importei um template. Então a gente vai editar um template do tema Astra. Então pra editar é muito simples. Vamos na opção onde está escrito página principal. Então aqui no meu caso se chama o título é início. Mas o nome pode ser qualquer um. Ele tem como estar página principal. E aqui no meu caso ele está com o Elementor. Então nós vamos colocar a opção de página inicial. E vamos clicar no botão editar com o Elementor. Então será aberto a página inicial do nosso site ou nossa loja. Dependendo do que você estiver criando. Aqui com o Elementor. Nesse vídeo eu vou mostrar apenas a configuração da página inicial. Sem o cabeçalho e sem o rodapé. Então eu vou excluir apenas a página inicial sem contar então com o rodapé. Como eu importei um template ele já adicionou diversos blocos. Então diversas seções. E já estão prontas e a gente simplesmente pode apenas editar. E utilizar então no nosso site. Esse template aqui é um template de loja virtual. O que eu vou começar a fazer é traduzir os textos. Então como eu estou utilizando um template. O template ele já vem com diversos textos. Diversos recursos. Então eu vou começar a personalizar de cima para baixo. E também traduzindo os textos. Então o que eu vou fazer é mexer primeiramente no banner. Aqui esse banner ele tem uma imagem de fundo. E no meio tem dois textos. Com dois botões. Porém eu estou achando que esse banner está muito grande. Para a gente alterar o tamanho de elementos. Como por exemplo o banner. Aqui no Elementor nós podemos vir em cima da seção que a gente quer editar. Sempre vai ter três ícones. Um símbolo de mais. Um símbolo com quatro pontinhos. E um símbolo com X. Se a gente criar um símbolo nos seis pontinhos. Ele vai abrir editar seção. E aqui a gente pode mexer no layout. No estilo. E no avançado. E aqui a gente consegue alterar tudo o que se refere ao layout. E por exemplo no estilo eu consigo alterar a cor de fundo. Então se eu quiser colocar uma cor eu consigo. Eu posso alterar a imagem. Então se você quiser alterar a imagem de banner. Você vai alterar nesse campo de imagem. E também é possível colocar como por exemplo sobreposição de fundo. Que aqui tem uma cor de sobreposição. A cor da borda. Divisão de forma. Tipografia. Então tem diversas configurações que você pode fazer. E o que eu vou fazer é vir no avançado. E aqui no avançado vai ter a margem. E o pending. Aqui você pode ver que no pending está como 15 no superior. E 15 no inferior. Isso aqui é o espaçamento. Então aqui está como 15. Se eu diminuir ele vai diminuir o tamanho. E a gente consegue diminuir tanto o superior quanto o inferior. Ficando então um pouco mais agradável. Então eu vou deixar o banner assim. Se você quiser você pode alterar a imagem. Eu vou editar e deixar essa imagem mesmo. Sem alterar. E agora o que eu vou fazer é alterar o texto. Então eu vou vir no título. Para alterar basta você clicar nele. No lado esquerdo vai abrir o menu. Para a gente poder configurar. E aqui no título a gente consegue simplesmente apagar e digitar o que a gente quiser. Eu vou colocar apenas como site tutorial. E embaixo eu vou editar o próximo texto também. Vou clicar e editar ele. E aqui eu utilizei esse texto então como se fosse um subtexto. Então o texto principal. E o subtexto. Aqui nesse vídeo eu não vou mostrar passo a passo de tudo que tem no Elementor. Pois senão o vídeo vai ficar muito grande. O intuito é focar apenas no layout da página inicial. Mas o Elementor tem diversas funções que você pode estar mexendo. Pode estar personalizando. Porém aqui no canal Hostubil eu tenho diversos outros vídeos que eu mostro. Como funciona o Elementor. Cada bloco e tudo mais. Porém nesse vídeo eu vou dar um amplo mais geral. Senão o vídeo vai ficar muito grande. E esse não é o intuito. Então já alterando os textos. Abaixo tem dois botões. E a gente pode se clicar em cima do botão. Vai aparecer a configuração do botão. E aqui a gente consegue alterar o tipo do botão. Consegue alterar o texto. Então aqui por exemplo o texto está como Shop Now. Eu vou alterar para Saiba Mais. Em seguida tem o link. E aqui você pode colocar o link. De onde você quer redirecionar. Por exemplo eu vou colocar site tutorial.com.br barra loja. Para redirecionar para a loja. Em seguida a gente tem um segundo botão. Nesse caso esse botão que eu vou fazer é deletar ele. Então só basta clicar em cima. E clicar em delete. E prontinho ele já removeu. E o banner inicial eu vou deixar assim mesmo. Algo bem simples. Agora em seguida eu tenho uma outra seção. E aqui nessa seção vai ter por exemplo as categorias. E aqui tem algumas logo. Que seriam as logos de cliente. Então você pode colocar as imagens. Do tipo de produto que você vende. Então se você vende determinada marca. Você pode colocar logo da marca. Se você vende. E tem parceria com algum tipo de empresa. Você pode colocar aqui. Mas no meu caso eu só vou clicar. E vou deletar esse bloco. Pois eu não vou usar. Feito isso agora eu tenho um bloco aqui de baixo. Que seria as referentes as categorias. Se eu clicar em cima de cada uma delas. Eu vou poder alterar uma caixa da imagem. Que aqui vem um título e uma descrição. E um botão. E tem imagem de fundo que funciona exatamente nesse mesmo estilo da seção aqui de cima. Porém se eu clicar. Botar o mouse em cima da imagem. Vai aparecer um ícone no lado esquerdo superior. Se eu clicar. Vai ter a opção de editar coluna. E aqui em estilo vai ter imagem que a gente pode alterar. Então eu vou deixar a mesma imagem. E aqui no texto. Apenas de exemplo. Vou colocar como moda feminina. E na descrição eu vou deixar o padrão. Que é só um hora em Y. E no botão que eu vou fazer. Eu vou centralizar o botão. Então ao clicar eu consigo mudar o alinhamento. Eu vou centralizar. E nesse botão eu vou conhecer. Colocar como acessar. Então aqui vai ser um botão com o título de acessar. Eu vou fazer a mesma coisa nos outros. Então aqui. Na opção ser do segundo banner. Eu vou colocar como moda masculina. O botão eu também irei centralizar. E vou alterar o texto para acessar. O certo seria eu alterar o link para a página dessa categoria. De moda masculina, moda feminina. Porém como eu não tenho apenas um exemplo. Eu vou deixar sem link mesmo. Mas aqui você vai colocar o link da página que vai acessar. E o último. Eu vou clicar. E alterar o título para acessórios. E o botão fazer a mesma coisa. Alterar. E alterar o texto. E com isso agora eu já. Mudei um pouco a configuração do meu banner. E o que eu vou fazer. É realizar a mesma configuração de espaçamento. Então aqui. Eu tenho três colunas dentro de um grande bloco. E eu consigo ver os blocos. Ao colocar o mouse. Sempre vai aparecer o ícone. A esquerda. Se ele for um bloco. Se ele for uma coluna. Então eu vou clicar. E aqui ele aparece como editar coluna. E eu posso alterar por exemplo. O espaçamento dele. Então aqui. Ele parece que tem um espaço acima. E eu quero remover. Então eu vou vir no superior. Aqui na opção de margem. E vou colocar. E vou botar negativo. Então botando negativo. Eu vou tirar o espaço. E eu vou deixar. Em menos 50 pixels. Então aqui ele ficou em uma dimensão. Um pouco melhor. E acima desse bloco. Ainda tem mais uma outra seção. Que eu consigo vir pelos mesmos ícones. Que eu mexi no banner antes. Então eu vou vir em avançado. E aqui. Ele dá como pending. 80 pixels. 100 pixels. E eu vou diminuir isso também. No momento. Eu vou deixar assim. Porém depois. Eu vou mover esse bloco. Para ele ficar mais embaixo. Agora em seguida. Nós vamos ter as configurações. Dos produtos. E aqui ele vai mostrar. Os produtos. Usos da minha loja. Um banner. E algumas opções. Que a minha loja. Pode oferecer. O que eu irei fazer. Primeiro. É alterar o texto. Então eu vou clicar. E o texto. Eu vou colocar. Como por exemplo. Mais vendidos. Como se trata. De uma loja. Eu vou botar. Por exemplo. De mais vendidos. Em seguida. Tem os produtos. Esses produtos. Se clicarmos em cima. Ele vai aparecer. Como um short code. Aqui. Essa visualização. Ele funciona. Através de um short code. Como eu estou utilizando. Apenas o Elementor. Grátis. O Elementor. Não dá a função. De e-commerce. Então se eu vir. Nos blocos. Do Elementor. Na opção. Pro. Ele está com bloqueado. E na opção. Do e-commerce. Ele também. Está bloqueado. Então eu preciso. Ter o Pro. Para utilizar. Então uma alternativa. É usar o short code. Do próprio. O e-commerce. Porém. Para mim. Editar aqui. Eu vou ter que editar. Tudo no código. Então aqui. Ele tem um código. Para mostrar. As features dos produtos. O número de coluna. 5. E o limite de produtos. 10. Então são. 5 colunas. E 10 produtos. Então forma. 2 linhas. E eu consigo editar. Por exemplo. Eu quero que seja. Apenas 4 colunas. Então de vez. Se 5 é 4. Ele redimensiona. E eu só quero mostrar. 4 produtos. Então onde está. O limite de 10. Vou botar apenas. Para 4. E aqui. Ele vai mostrar. Os produtos. Mais recentes. Porém. Aqui você. No shortcode. Consegue fazer configurações. Muito mais avançadas. Eu tenho um outro vídeo. Específico. Para isso. Ensinando. Como utilizar o shortcode. Aqui no e-commerce. Então basta pesquisar. No canal. Onde eu tenho um tutorial. Que eu mostro. E aí você consegue adicionar. De fato. Os mais vendidos. Adicionados. Categoria específica. Entre outros. Então eu vou deixar. Apenas como 4 produtos. Mesmo. Em seguida. Eu tenho um banner. Porém. Eu não vou querer utilizar. Esse banner. Ele tem uma imagem. Bastante texto. Dá para usar legal. As informações. Porém. Eu simplesmente. Vou clicar no x. E deletar. Agora. Como o próximo recurso. Eu tenho alguns textos. Com imagens. Nesse caso. Essas imagens. Seriam ícones. Porém. Elas são imagens. Enviadas. Para o wordpress. E não o ícone. Da galeria. Do próprio wordpress. Então o que eu vou fazer. Eu vou criar. Exatamente a mesma coisa. Porém. Eu vou deletar. O que já tem aqui. Pois eu não vou querer usar. Mas eu vou fazer algo bem parecido. Em seguida. Eu vou remover aqui. Então cliquei. E agora. O que eu vou fazer aqui. Onde está os mais vendidos. Eu vou clicar em editar sessão. E alterar também. O espaçamento. Então tem superior. Com uns. 100 pixels. Eu vou diminuir. Para 20 pixels. E a mesma coisa inferior. Eu vou diminuir para 20 pixels. Então assim. Já fica um espaçamento. Um pouco melhor. E agora. O que eu vou fazer. É mudar a ordem do bloco. Eu vou pegar esse bloco. Onde está. Os banners. E vou colocar embaixo. Do bloco dos produtos. Para isso. Quando eu passar. O mouse por cima. Vai ficar esses três ícones. Em cima do bloco. E se eu clicar no ícone central. E segurar. Eu vou conseguir arrastar. Então eu posso descer para minha loja. E arrastar. Então ele vai formar. Essa barra rosa. Onde vai ficar. E se eu soltar. Ele vai colocar o banner. Embaixo. E agora com isso. Ficou logo de cara. O banner inicial. E depois os produtos. Porém. O que eu vou fazer. Eu vou pulsar o mouse em cima. Aparecer os ícones. E do lado da esquerda. Vai ter o ícone de mais. Se eu clicar. Ele vai deixar adicionar. Uma nova sessão. E para adicionar uma nova sessão. Nós vamos clicar no ícone de mais. E agora. Ele vai pedir para selecionar. Uma estrutura. E tem várias estruturas. O que eu vou selecionar. É a estrutura. Com quatro divisões. Então eu vou clicar. E aqui ele vai adicionar quatro divisões. E o que eu vou fazer. Em cada coluna dessa. Então uma divisão. São feitas por quatro colunas. E o que eu vou fazer. É vir aqui nos objetos do Elementor. Vou descer até a opção de geral. E aqui em geral. Eu vou utilizar. A opção de ícone. Então. Aqui em ícone. Eu vou clicar. E arrastar até dentro da minha sessão. E ele vai ficar muito parecido com o que tinha nos outros. Porém dessa vez o ícone. Ele é do sistema do WordPress. Então eu consigo. Alterar o ícone. Para como eu preferir. Então aqui no ícone. Eu consigo editar o ícone. O título e a descrição. Então eu vou colocar como por exemplo. O texto do título. Como pague pelo Pix. E a descrição. Ganhe 5% off. Em pagamentos via Pix. E feito isso. Eu consigo alterar o ícone. E se eu clicar no ícone. Ele vai me dar uma biblioteca cheia de ícones. Que a gente pode estar escolhendo. E você pode utilizar o ícone que preferir dessa biblioteca. O que eu vou fazer. É vir aqui na barra de pesquisa. E vou colocar a palavra por exemplo. Como money. Que é dinheiro em inglês. E que ele vai dar algumas opções. De ícone. E eu vou selecionar uma delas. Então eu vou selecionar. Ao clicar nele. E vir no lado da direita. Inserir. Ele vai selecionar então. Esse ícone. E eu consigo alterar a configuração da opção do estilo. Eu consigo configurar esta opção do box. Então como é que eu quero que ele fique. É a divisão do ícone com o texto. Consigo mexer no alinhamento. Do ícone eu consigo alterar por exemplo. O tamanho do ícone. E o espaçamento. Consigo alterar a cor do ícone. Então se eu quiser colocar o ícone de outra cor. Eu posso. Então vou deixar a cor como preto mesmo. Consigo alterar o tamanho. Então se eu quiser eu consigo colocar o ícone maior. Consigo colocar o ícone menor. E também consigo rotacionar o ícone se eu desejar. Em seguida tem o conteúdo. Que eu também consigo. Está alterando. O espaçamento do conteúdo. Alterar a cor. O tipo da letra. Traçado. A sombra. A descrição. Eu consigo também alterar a cor. Tipografia. E a sombra. Então aqui eu consigo alterar diversos elementos. E com isso então eu já. Fiz. O primeiro modelo. Então aqui eu vou utilizar esse mesmo modelo. Para os outros quatro blocos. E para fazer isso. Eu vou vir então no ícone que eu quero. No direito vai ter um botãozinho com o ápice. Se eu clicar no lado da direita. Com o botão direito ele vai abrir um menu. E aqui nesse menu tem uma opção chamada duplicar. Então eu posso clicar. E ele vai duplicar. Esse meu elemento. E nesse elemento que eu vou fazer. É clicar e arrastar. E mover para o lado. E assim eu vou utilizar as mesmas configurações. Do elemento 1. No elemento 2. E eu só simplesmente vou alterar o ícone. Então eu vou vir no ícone. Colocar um ícone que eu preferi. Então aqui eu selecionei. Um ícone de cartão de crédito. Vou inserir. E vou alterar os textos. Então já alterei aqui o texto. Então ficou. Parcelamento. Paguinha até 12 vezes sem juros. Eu vou novamente duplicar. Colocar na coluna do lado. Alterar o ícone. Então já selecionei o ícone. Vou clicar em inserir. E vou alterar os textos. Então eu coloquei o título e a descrição como troca grátis. Troca em até 30 dias. E com isso eu vou fazer mais uma vez. Duplicar e colocar no novo sessão. Vou alterar o ícone. Após selecionar o ícone. Eu vou clicar em inserir. E agora eu vou mudar o texto. Então eu coloquei como frete grátis. Frete grátis para todo o Brasil. E com isso eu já terminei os ícones. Então seria as facilidades da minha empresa. Vou deixar assim mesmo. Abaixo vai ter a opção dos mais vendidos. Em seguida o banner das categorias. E aqui nessa página a gente pode adicionar muito mais coisas. Pode adicionar as categorias. Em mais volume. Então mais opção de categoria. Pode adicionar mais produtos. Então a gente pode colocar outras categorias de produtos. Porém eu vou adicionar apenas mais um bloco. Então eu vou clicar aqui onde está o ícone de mais. Vou adicionar uma estrutura única. E aqui eu vou adicionar um título. E também vou adicionar um botão. Então eu adicionei aqui. E agora eu preciso personalizar. A primeira coisa que eu vou fazer é no título. Clicar em cima dele e alterar para. Siga-nos nas redes sociais. Aqui eu vou alinhar com o centro nesse texto. E aqui nesse texto no estilo. Eu vou vir na cor do texto e vou alterar para branco. A princípio não dá para ver nada. Mas a gente já vai entender. Em seguida o botão. O que eu vou fazer é vou vir no botão. Primeira coisa. Colocar o alinhamento no meio. O texto do botão eu vou colocar como arroba. E o Instagram da minha página. Então arroba loja tutorial. Feito isso tem o link. E aqui no link a gente pode colocar por exemplo. O link do Instagram. Então eu coloquei o link do Instagram. Em seguida no tamanho ele é referente ao ícone. E abaixo tem a opção do ícone. E aqui a gente consegue selecionar também o ícone. Como a gente fez anteriormente. Então eu vou vir na opção do ícone. E vou colocar o ícone do Instagram. Então eu adicionei o Instagram. Vou inserir. Aqui fica disponível para eu decidir onde eu quero colocar. Se eu quero colocar antes ou depois do texto. Eu vou colocar antes. E também consegue colocar um espaçamento. Feito isso. Vou vir na opção de estilo. Aqui em estilo. Tem a tipografia que é a fonte. Eu vou deixar o padrão. A cor do texto. Eu vou alterar para preto. E o tipo de fundo. Eu vou clicar na cor. E na opção de cor eu vou alterar para branco. E em seguida tem o tipo de borda. Eu vou deixar o padrão. E aqui no arredondamento eu vou aumentar para 10. Então eu vou colocar o arredondamento como 10 pixels. Aqui não dá para venda. Apenas o Instagram. O que nós vamos fazer é vir nesse campo. Vou clicar na opção de editar o container. Que é o símbolo dos 6 pontinhos. Ao editar. Vou vir na opção de estilo. E vou alterar a cor do fundo. Então tem fundo normal. O tipo do fundo. E tem um ícone de clássico. Vou clicar. E aqui vai aparecer a opção de cor. E eu posso colocar a cor que eu desejar. De cor de fundo. Então eu vou escolher a cor que eu quero. Então eu vou deixar a cor com o fundo azul. E por fim aqui nesse container. Eu vou alterar avançado. Vim na opção de padding. E aumentar o superior. Então eu vou colocar por exemplo. Como 25 no superior. E 25 no inferior. Então vai ser 25 pixels para cima. E 25 para baixo. Deixando então um botão para seguir. Nas redes sociais. E aqui então vai ficar algumas facilidades. Sobre o meu negócio. Produtos da minha loja. Algumas categorias. E um mini banner para seguir nas redes sociais. E como eu falei. Esse vídeo você consegue aprender. Para fazer diversas configurações. Na sua página inicial. Do Wordpress. O céu é o limite. Com o Elementor. Você consegue fazer o que quiser. Porém eu não vou dar instruções. Exatamente detalhadas. Do Elementor. Pois ele é um plugin. Que tem bastante configuração. E um vídeo só sobre ele. Ficaria muito comprido. Para a página inicial. Mas o que a gente vai fazer. Depois de terminar todas as configurações. Basta salvar. Então para salvar. E vamos no lado esquerdo. Inferior. E vamos clicar no botão atualizar. E ao atualizar. Agora a gente pode acessar. O nosso site. E ao acessar o meu site. O resultado é esse. Então aqui a gente já tem um resultado bem bacana. Como eu falei. Parece que falta coisas. Mas é para não deixar esse tutorial muito grande. Mas você consegue adicionar o que quiser. Na página inicial do seu site. Então. Essa foi a aula. Eu espero que essa aula tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou. E você quiser contribuir. Aqui com o canal. E aqui com o curso. Basta você clicar no botão abaixo. Valeu demais. E fazer qualquer contribuição. Qualquer valor. Será de muita ajuda. Para continuarmos o nosso projeto. Nos vemos na próxima aula. E tchau.